Chegou a hora de começar a nossa grande viagem para conhecer os nove estados do Nordeste com o nosso próprio carro, que é um Gol 1.0, que nós decidimos transformar ele em um motorhome, porque assim nós vamos salvar uma boa grana durante essa viagem, né amor? Sim, amor, vamos economizar um dinheiro. Porque assim, nós temos cama aqui no Gol, então não vamos depender de parar em hotel, para dormir, não vamos ter esse gasto, também não vamos ter gasto com restaurante, porque nós mesmos vamos fazer a nossa comida, nós vamos comprar comida no mercado, arroz, feijão, essas coisas, e nós temos fogão aqui, então nós vamos cozinhar a nossa própria comida. Inclusive, nós temos até chuveiro para a gente tomar banho, então nós achamos que estamos bem preparados para desbravar o Nordeste todo, conhecer aquelas belezas naturais incríveis, e o melhor de tudo, cara, é que a gente vai gastar pouquíssimo para isso, né amor? Isso mesmo, amor, e nós estamos achando que essa viagem deve durar em torno de um a dois meses, porque o Nordeste é muito grande e muito extenso, então deve ser mais ou menos por aí, né? Por aí, porque realmente o Nordeste é grande, cara, são nove estados, cara. Galera, olha quem está aqui com a gente hoje, a Leona. Vocês sempre estão perguntando para a gente se a Leona vai ir nessa viagem, e a resposta é, infelizmente, não. Por quê? O Gol é um carro pequeno, e nós já fizemos um grande milagre aqui dentro de estar colocando uma cama para a gente estar dormindo aqui. Então, assim, como vocês podem ver, a Leona é um cachorro de porte grande. Olha o tamanho dela. Ela é bem grandona, então iria ficar um pouco desconfortável para ela, né amor? É assim, por ela, creio que ela até iria, porque cachorros são fiéis demais, cara. Ela tem um amor puro, incrível, pelos seus donos. Mas a gente sabe que ela vai sofrer, a gente sabe que vai ser desconfortável para ela. Então, nessa viagem ela não vai, né amor? Não vai, galera. Mas quem sabe, assim, mais para frente, no futuro, a gente consiga comprar um carro maior e leva ela para fazer uma grande viagem com a gente, né Leona? Então, dessa vez você não vai, Leona, mas na próxima, se tudo der certo, ela vai com a gente. Vai sim. Bom, agora são 4 e... Dezenove? 4 e dezenove. 4 e dezenove. Estamos aqui, acordado uma hora dessa, preparando tudo, porque a viagem vai começar. Já vamos pegar a estrada. Só vamos terminar de pegar as coisinhas, né amor, que faltam, né? Sim, vamos terminar de ajeitar mais algumas coisas aqui no carro e vamos estar partindo pegando a estrada. Vamos pegar a estrada, vamos lá então? Vamos, partiu! Partiu! Voltamos aqui e olha, eu acho que terminamos de pegar tudo, né amor? É, eu acho que foi tudo. A gente bateu uma listinha aqui e até então está tudo ok, galera. Está tudo aqui já no Go Motorhome e no nosso cooler nós estamos levando polinguinho para comer no pão, tá? É, linguiça, tá bom? E águas, tá bom? Água aqui porque vamos precisar para se hidratar nessa viagem. Então a viagem vai começar agora. E olha, vamos fazer aqui uma meta de likes? Vamos sim. Para comemorar o início da viagem? Vamos sim. 5 mil likes! 5 mil likes nesse vídeo aqui para comemorar o início da viagem aí para o Nordeste. Então vamos lá, amor? Vamos lá, partiu da like, galera. Estamos saindo aqui de casa agora e vou confessar uma coisa para vocês. Estou sentindo muita alegria, muita ansiedade e um nervosismo também, cara. Também estou assim mesmo, amor. Cara, é uma sensação ganhar um free na barriga. Foi uma preparação incrível para essa viagem porque nós transformamos o gol todo. Então a gente esperou muito, o que gerou muita ansiedade na gente. E está saindo agora para fazer a viagem, cara. Está difícil de cair a ficha aqui. Sim. Galera, a gente vai estar saindo daqui do Rio e vamos seguir direto para o Espírito Santo. Então nosso primeiro ponto de parada vai ser aqui no Espírito Santo. E aí, amor, você está animado para conhecer lá? Ah, eu estou animado porque nunca fomos no Espírito Santo. Nunca. E é um estado que é vizinho do Rio de Janeiro, né, amor? Sim, é muito pertinho, é vizinho. E a gente nunca conheceu lá. Nunca conhecemos, então vai ser mais um estado aí que vamos passar e vamos ter prazer de conhecer. Quem foi do Espírito Santo, aquele abraço. E está dando aqui, amor, que nós vamos chegar lá daqui até lá, daqui no ponto que nós estamos aqui no Rio até lá, está dando 6 horas e 58 minutos. É chão, galera. É chão. Não é tão perto assim, não. Não é, não. E está dando 511 quilômetros. Mas está falando que a gente vai chegar lá 1h37. Ah, o que é cedo, né? Não é tão tarde assim. Não, é cedo porque a gente está saindo cedo, na verdade, né, amor? Já estamos saindo cedo daqui. Então, a gente vai chegar lá no horário bom. No horário de almoço, né? De almoço. E vamos conseguir aproveitar as coisas lá ainda, né? Porque vai estar de dia. É, vamos aproveitar bastante. Tomara que esteja só lá, né? É o que eu acho, particularmente, eu acho difícil, porque aqui no Rio o tempo está fechadão. Está bem fechado. E aqui é muito próximo do Espírito Santo. Sim. Então, muitas chances de lá estar com tempo ruim também. Uma pena, porque lá tem belas praias, né, amor? Tem muitas praias, é muito bonita as praias de lá. Mas vamos torcer para que abra o solzão lá. Vamos torcer, vamos torcer. Entramos aqui na ponte Rio-Niterói e, amor, está chegando a hora de dar tchau para o nosso Rio. Sim. Está chegando a hora de dar tchau para o nosso Rio. Tchau. Até logo mais. Iremos voltar. Até breve. Mas chegou a hora de conhecer o Nordeste. O Nordeste todo desse Brasilzão, né, cara? O Nordeste nos espera. Nos espera. Tem muita coisa pra gente conhecer lá. E uma coisa que a gente vai testar agora, aqui na ponte, vai ser a nossa tag, que está aqui, ó. Está vendo? Tudo, cuzão, que vai ser a primeira vez. Primeira vez que nós vamos usar a nossa tag. Essa tag que eu escolhi do CCS Bank, que vocês recomendaram muito porque ela não tem taxa, né? Não tem... É, não tem que ficar pagando, né? Então, vocês recomendaram muito. Mais uma recomendação de vocês aí pra vocês verem como vocês são top demais. Sempre recomendam coisas boas pra gente. Chegou a hora de saber se essa tag aqui realmente vai funcionar e vai abrir a catraca ali, né? Olha, tá falando passar numa velocidade de 40 km por hora. Vamos ver. Aê, mulher! Abriu! Funcionou, cara. A tarifa, galera. Tava ali que era quanto, amor? A tarifa? Ih, rapá. Acabei de pegar lá. Nossa! Mantenha-se à esquerda para... Cara! Nossa, era pegar aqui. Ele jogou de lá pra cá, viu? Tive que ser rápido, cara. Acabamos de achar um BR aqui. Vamos parar pra gente conseguir completar o nosso tanque. E agora sim, o gol vai ficar de tanque cheio, né? Vamos ver quanto vai dar essa brincadeira, né, amor? Vamos ver, né? Deve dar uns cento e pouquinho, né? 10, tô achando. Caraca, 247 reais. Entrou, galera, 48 litros. Olha, é muita coisa. Mas olha onde ficou também. Lá no talo, lá em cima. Lá em cima. É, vocês viram quem tava dormindo, né? Vai ter volta. É? Vai ter volta. Galera, é incrível. É incrível como ela dorme quando a gente viaja, cara. Ela tava ali assim, ó. Vocês viram? Cabeça caindo, caindo toda hora. Incrível. É, mas também tá gostoso o clima aqui dentro, né, amor? Tá gostoso. Tá fresquinho. Tá muito fresco. Tá parecendo que o gol tá com ar-condicionado, né, amor? Tá, tá parecendo que tá com ar. Esse tempo assim é bom pra gente. Porque a gente não sofre tanto, né, galera? A gente consegue ficar bem confortável aqui dentro. Consegue ficar bem confortável até porque vocês viram, né? Até dormir. Só tá dormindo. Acho que eu achei que eu tava no ar, hein, capotei. Só tá dormindo, cara. E você não perdeu a oportunidade pra filmar, né? Ah, não perco não. Galera, a mulher de vocês é assim também. Quando vocês estão viajando, ela tá ali no copiloto, ela capota. Ou se você aí, mulherada, que assume o volante e o marido fica... Só dormindo. Fica no banco. Fica dormindo? Conta aí pra gente o que a gente quer saber. Ela aqui fica muito. É, já rodamos aí, ó, 79 quilômetros desde a saída do posto, tá? Bastante. Que eu zerei o odômetro. Ainda nem mexeu direito ali no... Combustível, né? No marcador de combustível. E tá falando que... Vamos chegar lá daqui a 5 horas e 45 minutos. É, tá dando aí 413 quilômetros. Aumentou um pouquinho, amor? Tá falando que a gente vai chegar lá a 2 e 10. 2 e 10. Tá bom ainda, tá bom. Falar uma coisa pra vocês, hein, galera. Tá começando a bater um soninho agora. Que nós achamos melhor dar uma paradinha e descansar um pouco. Algumas horas, tá? Pra continuar, seguir viagem. E agora o trânsito. Deu uma parada bonita aqui, ó. Parou. Alguma coisa deve ter acontecido ali, porque parou o trânsito. É, engarrafou um pouquinho aqui, mas é um engarrafamento de em torno de 5 minutinhos aí. E logo vai passar. Aí a gente vai ver se acha algum posto, alguma coisa assim pra estar parando, armando a nossa cama. É, a gente descansa um pouco, né? Dorme aí entre 1 hora e meia, 2 horas, tá bom. Dá pra gente descansar, né? Dá pra descansar bem. Bem, dá pra descansar bem. Aí a gente segue o nosso trajeto e vai pro Espírito Santo. Dá pro destino final, que é Espírito Santo, tá? Finalmente nós achamos um posto pra parar, pra armar nossa cama e descansar um pouco. Nós rodamos bastante, desde a última vez que nós falamos com vocês, cerca de 40 minutos, só estrada, 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 né amor? Nós andamos muito, galera, é chão, é bem longe, não parece, mas é bem longe. É longe, é longe, cara, pra sair do rio é longe, né amor? É longe, pra sair do rio. Isso a gente ainda tá no rio, que acho que é a última cidade, Campo dos Goitacais, até chegar no Espírito Santo. Olha só, olha o quanto nós temos que andar ainda. Nós estamos na metade do caminho, ó. A casa, a nossa casa é aqui. Estamos um pouco mais do que a metade do caminho, eu acho, amor. É muita coisa. É muita coisa, então vamos parar e descansar um pouquinho, arrumar nossa cama e daqui a pouco a gente continua, galera. Vamos lá. Já arrumamos a nossa cama e agora estamos prontos pra dormir, né amor? Vamos descansar um pouco, galera, porque cara, deu um sono e a gente não achava puxo, não achava puxo, o sono foi aumentando. Mas nossa cama tá aí, ó, montada. Montadinha, estamos aqui ó, de boa. Agora vamos dormir. Agora é só descansar, né? É descansar uma hora, duas horas, assim, no máximo. Aqui atrás tem um posto e também tem uma loja de... Restaurante. Tem um restaurante, tem loja de conveniência, lanchonete. Então é bem movimentado aqui, assim, seguro, né? Bem movimentado, é, seguro. Dá pra gente ficar aqui, né? Então vamos descansar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta pra estrada. Tamo junto. Galera, a gente falou que eu durmo em torno de uma hora e meia, duas horas, só que a gente não conseguiu. A gente tava bem cansado, então a gente prolongou a nossa sono, né? Dormimos um pouquinho mais. É, mas o importante é que nós estamos já descansados, estamos cheios de energia. Vamos voltar pra estrada e continuar aí até Espírito Santo, que é o nosso destino final de hoje. Que deve demorar aí mais ou menos umas quatro horas pra estar chegando lá em Espírito Santo. Então tem chão ainda, né amor? Tem muita coisa ainda pra gente andar, galera. A gente demorou muito pra chegar aqui em Campo dos Goitacazes, né? Que é a última cidade do Rio, né? Agora a gente vai andar mais um pouco pra chegar em Espírito Santo. É, só paramos aqui mesmo porque realmente estávamos cansados. A gente acabou dormindo pouco porque estava muito ansioso, então a gente ficou muito cansado e resolvemos dar essa parada que foi super necessária, tá galera? Porque senão a gente não ia conseguir chegar lá não. Enfim, energia recuperada. Vamos voltar pra estrada com o nosso Gol Motorhome. Vamos recolher essa cama aqui, vamos arrumar tudo. Vamos fazer tudo. E voltar pra estrada, né? Partiu. Então vamos. Já estamos novamente na estrada com o nosso Gol Motorhome. E estamos mais precisamente na famosa BR-101. E vou falar uma coisa pra vocês, né galera? O tempo fechou demais. Está chovendo bem. O tempo ficou tudo escuro. E o GPS está falando aqui que nós vamos chegar lá em Espírito Santo às 7 horas e 19 minutos. Quer dizer, nós vamos chegar lá na parte da noite já. Mas não tem problema, galera. O importante é chegar lá com segurança. Foi muito necessário fazer aquela parada pra gente descansar. Foi muito necessário mesmo, né amor? Foi bastante necessário, amor. Porque estávamos muito cansados, né? E por causa da viagem nós ficamos muito ansiosos. Então não conseguimos dormir direito. Dormimos muito pouco. Então foi necessário parar, descansar e seguir nossa viagem com segurança que é o que é mais importante, né? Ah, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui que vocês sempre estão perguntando aqui no canal. É se o bagageiro tem tranca, se o bagageiro vem com cadeado. E sim, galera. O bagageiro tem uma tranca. E ele vem até com duas chaves. No caso, uma pra mim e uma pro ProLife. Então pra gente estar mantendo nossas coisas em segurança, vamos sempre manter ele fechadinho, né? Sempre vamos manter ele fechado. Mas isso não quer dizer que ele vai estar 100% seguro. Que nossas coisas vão estar 100% seguras. Não vai. Por quê? É uma coisa frágil, galera. Não é aquela coisa que o cara vai tentar, vai tentar e não vai conseguir levar. Não. É uma coisa frágil. Se o cara chegar ali, meter a mão pra arrombar mesmo, ele vai arrombar. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Mas nós pensamos até em colocar outro cadeado, em outra coisa assim. Mas chegamos em outra solução, né? Vamos falar pra galera. Sim, tivemos uma solução que, assim, espero que funcione. Pra isso não acontecer, a gente vai estar deixando o nosso gol em locais seguros. Seguros como um estacionamento, como um local que esteja com bastante gente. Camping. Camping. Um local com bastante pessoas também de Mós-Barocá, numa praia que tem muita gente. Vai ser meio difícil alguém ali na cara de pau mexer, né? Tentar arrombar ali e todo mundo vendo. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então foram essas nossas soluções aí pro nosso bagageiro. É, pra evitar que alguém furte alguma coisa. A gente nunca vai parar em um local deserto, deixar o carro lá e sumir de vista. Nunca a gente vai fazer isso, tá? Não, porque corre muito risco. Muito risco mesmo. E todo cuidado é pouco, porque senão, galera, até o bagageiro o cara leva embora. Então tem que tomar cuidado mesmo, tá? Boa notícia, hein, galera? Boa notícia. Boa notícia, já estamos dentro do Espírito Santo, do estado aí do Espírito Santo. E falta muito pouco pra gente chegar no nosso objetivo, que é ali, ó. Não dá pra ver muito na câmera porque ela não foca muito bem. Mas falta aí uma hora pra gente chegar em Vitória, né? Que é a capital do Espírito Santo, que é onde nós vamos ficar por enquanto, tá? Nós vamos ficar lá em Vitória. E aí, dali, a gente vai conhecer os outros lugares. A gente viu que ali é um lugar bom pra estar conhecendo a cidade toda, né, amor? É, tem bastante praia ali perto, o comércio também parece ser muito bom. Tem camping, que é uma coisa muito bom pra gente. É, é verdade. Muito bom pra gente. Tem camping lá perto também. Parece ser um ponto ótimo, até porque é capital, né? É capital. Então, é, estamos bem, tá, galera? É, daqui a uma horinha, estamos chegando lá. É, o frio da barriga só aumenta. Tá ficando escuro. Mas vamos lá, galera. A viagem não pode parar, não pode parar. Galera, chegamos em Vila Velha praticamente, né, amor? É, estamos quase lá, galera. Estamos quase lá. É, vamos ver onde nós vamos ficar, se nós vamos ficar em camping ou se nós vamos ficar em posto, né, amor? Posto que dá pra ficar também de boa. Vamos ver se é a melhor opção pra gente na parada. É, vamos analisar aqui, tá bom? Vamos analisar. E vocês vão acompanhar tudo no próximo videozão aqui do canal, tá bom? E aí, gostou dessa viagem insana, cara? Viagem muito top do Rio de Janeiro até Espírito Santo. Lembrando, vamos conhecer os nove estados do Nordeste com o nosso carro aqui, ó. O Gol Motorhome. Se vocês gostaram do vídeo, amassa o like, né, amor? Amassa muito like, galera. Vamos botar uma meta de like aqui, amor? 5 mil likes, nem a gente falou no começo do vídeo. 5 mil likes. 5 mil likes. 5 mil likes nesse vídeo. Fechou, então? Eu decidi você ajudar e bater os 5 mil likes. 5 mil likes. Ajuda a gente aí, galera. Deixa o seu like. Compartilha pra todo mundo essa aventura insana que é conhecer o Nordeste todo com o Gol Motorhome. Vejo vocês, então, no próximo videozão aqui no canal ProLife Me Too. Até a próxima e... Boa!